Vem menina comigo Leva quase todo mundo pra no seu forró dançar Fica na pausa com uma pança no caminho Quem não brinca direitinho vai pra rua lamentar Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Lá no forró não precisa ter dinheiro Basta ser cabocordeiro e as moças respeitar Entra na sala, dança e pega o que quiser E quem não tiver mulher seu vavá vai arranjar Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Homem danado é aquele seu vavá Leva quase todo mundo pra no seu forró dançar Fica na porta com a pança no caminho Quem não brinca direitinho vai pra rua lamentar Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você pro forró do seu vavá O forró abandonado Esse seu vavá é de morte Vem menina, vamo lá Se tu não tem namorado Pode ficar certo, tu vai arranjar Tem cada broto bonito Vem menina, tu vai gostar Seu vavá é tão bonzinho Ele tem a pança muito grande, né? Mas tudo bem, ele é legal, vamo lá Vem menina comigo que você vai gostar O forró punho do seu vavá Tchau.